Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Foot Draft daquele jeito, caçando, falando baixinho, pros Tots não se espantarem e ir embora, ok? Mas já deixa o like e se inscreve no canal também, pra dar aquela força. Mano, a parada é o seguinte, olha só, só veio o jogador aqui mais ou menos. Quando eu digo mais ou menos, gente, não que o Messi seja ruim, mas é que a gente tá num momento do FIFA, que a gente tem milhares de cartinhas super apelonas, e os capitães aparecerem dessa forma, 91, o máximo aqui que foi com o Messi, é meio decepcionante, tá? Essa é a verdade. Vou fazer o seguinte, pegar o soco, já era, vamos deixar as pontas livres. Tem vários Tots que saíram e eu não testei ainda. O Martinelli é um deles, eu quero testar muito o Martinelli. Aqui a gente tem o Davis, eu não vou pegar o Davis que tem o Tots dele na lateral esquerda, que é monstruoso demais, já me salvou duas vezes aqui no canal. Para tudo que é momento, o patrocinador Blaze, nosso grande parceiro, pra quem não conhece, né? Uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar, você pode ganhar, mas você também pode perder. Não se esqueça disso, que é muito importante. Tem gente que sempre acha que só vai ganhar, só vai ganhar, só vai ganhar, não existe, mano. E outra coisa extremamente importante, para maiores de 18 anos. E lembre-se também que o foco sempre é o entretenimento, é pra você se divertir. Agora vem comigo, mas antes também, ó, se você fizer a sua conta lá na Blaze, depositar e botar esse cupom aqui, ó, Luke, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas, e também vai dar aquela força pra gente. Então vamos pra cima, que hoje a gente vai jogar aqui o Limbo, que é o jogo do foguetinho, que a gente tem que acertar o alvo, até onde o foguete alcança, mais ou menos. Vocês vão entender melhor agora, gente. Por exemplo, ó, eu vou botar aqui o multiplicador hoje de começar com 40. Olha a minha chance de vencer, 2,35. E aí, mano, eu tô com 10.797, porque eu dei uma acumuladinha da última vez que eu joguei com vocês. Vou botar aqui duzentão. Geralmente eu boto 100, mas como eu tô com um dinheiro acumulado, vou botar 200. E olha aqui, lucro na vitória é 7.800. E a gente vai jogando. Perdi. Tá? Cada vez que eu vou perdendo, eu vou perdendo duzentão, tá? Mas aí, ó, já deu uma de 112, só pra dar aquela animada, né? Só pra dar aquela assim, ó. Uh, coisa linda. E, mano, olha o nosso total, velho. Foi pra 18 mil. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, então. Como hoje eu tô na doideira, botei um multiplicador de 60. Vamos lá. Bora. Tá indo, tá indo, tá indo. Tem que torcer de... Mano, se vier mais um de 100, vai ser coisa, tipo, maravilhosa. Tamo derretendo um pouquinho. Tudo bem. Bora. Bora, bora, bora. Ali a gente perdeu menos... Menos... Pô, x50 e poucos, né? Quase que a gente conseguiu os 60 que eu botei. Foi por pouco, mano. Opa! E aí, no... Mano do céu! O que foi isso? 389. Meu pai amado. Tá ligado que a gente começou com 10 mil. Olha quanto que a gente vai terminar isso aqui. 26,997. Meu irmão, acho que foi a minha melhor jogada de todos os jogos e todas as vezes que eu fiz aqui isso com vocês aqui. Eu estou em choque. Se você quiser participar, faça sua conta. Dá pra depositar via Pix. Cai na hora pra você começar já a jogar. E não esqueça, gente, de usar o nosso cupom LUKE. E também não se esqueça, hein? Para maiores de 18 anos. E vamos de ponta direita. Já deixa o like, hein? Se inscreva no canal. Diaby. Diaby apareceu. Diaby. Mano, olha esta carta do senhor Diaby. Ele tem dedicação alta no ataque. A perna boa é a esquerda. 5 de fintas. Beleza. Beleza. Ainda joga de meio campo direito, SA e ponto esquerdo. Agora, olha o ritmo do moleque. É cravado 99. Não só isso. A condução dele é um absurdo. É 98 de condução. E sabe o que é também bizarro nele? O tipo de corrida desse jogador é explosiva no FIFA. Então, mano, 99 de ritmo com corrida explosiva e condução 98 e 5 de fintas. Tem tudo pra ser um monstro. E o Beleriand também é um monstrinho. Então, esse Diaby, cara, tem tudo pra ser muito apelão. Tô louco pra testar ele. Boa. Ih, rapaz. Temos aqui, ó, o Valverde, que é uma baita carta. Tá, Valverde, baita carta. Mas eu acho que vou pegar o Gendouzi que ele é apelão. Vocês estão ligados, né? É aquilo que eu falo pra vocês. Esse Gendouzi tá em todos os lugares do campo. Então, vamos botar ele no time. Vamos de zagueiro. Vou pegar o Shaw. Não vou pegar o Lacroix, que ele tem uma cartinha Totes também, que eu já vi que é linda demais. E aqui já começou a dar aquela azedada que não gostamos. Vamos botar o Faes e depois a gente tenta tirar ele. Bora pra mais um. Vai, Doninho. Não, Doninho. Não, 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 não. Precisamos de zagueiros bons. Essa tática tem alas, né? Então, a gente tem que ter sorte. E a gente teve sorte. James vem voando. Como eu adoro Totes. Como eu gosto de Totes, Doninho. Muito obrigado por esse evento maravilhoso. Que tem aí todo o FIFA, Totes. E o Nuno Santos, que é figurinha carimbada quando a gente pega essa tática com ala esquerda. Não tem jeito. Ele vai vir, tá? Ele tem um acordo com a Epa aparecer. Só pode. De goleiro, deu ruim também. Vou pegar o melhorzinho. Mas a parada é o seguinte. A gente tem cartinhas super interessantes. O lado direito tá muito forte. Ao mesmo tempo, a gente tem cartinhas bem ruins. Como o goleiro, os dois zagueiros, o Nuno Santos. E até o ponto esquerdo e o atacante. É muita cartinha pra gente mudar na reserva. Mas vamos tentar. Por que não? Já deu ruim no goleiro. O goleiro já deu ruim, tá? Ou seja, vamos ter que contar com o goleiro 83 ou vai aparecer outro pra gente. Também não foi tão bom aqui. Mas o Konaté até que vai. A gente já dá um upgradezinho na zaga maneiro. Tem que aparecer um zagueiro brabo. Não tem nenhum zagueiro brabo no time. Pior é que não apareceu não, tá? Pior é que não apareceu. Vou botar o Zinchenko. Ele vai jogar aqui. Mas cara, estamos sem zagueiro bom. Ferrou. Aqui, mano. Temos o Saka, que é interessante. Ele joga de ponta direita também. Uma dessas a gente pode botar o Diabinho improvisado. Na esquerda e botar o Saka pra jogar ali. É uma boa alternativa. Felipe lá. Zidane. Nossa senhora. Esse Zidane eu já testei. Ele é um monstro, amigos. Cara, 5 barra 5. Dedicação alta. Defesa no ataque. Mano, dispensa comentários. Dispensa comentários. Tá? Ele vai ficar aqui por enquanto. Acho que o Guendouzi vai rodar. Cantona, Sanches, Benzema, Zahá e Ribéry. Aqui a gente vai com o Sanches, tá? Tem o Cantona também. Mas o Cantona sempre aparece a outra cartinha dele. Então a gente vai pegar o Sanches. E a gente deixa aqui o Sanches. Ele vai pegar a vaga de atacante do time. Isso, Donnie. Vini Júnior. Coisa linda. Mas olha só. Não veio só o Vini Júnior de bom, não. Tem o Sané. E o Sané joga de ponta esquerda. Eu não testei Sané Tots ainda. Talvez seja a hora. O Vini Júnior é brabo, que eu já testei, né? Inclusive o Vini Júnior tem mais corrida. E tem cinco de fintas, né? É, Sanézinho. Talvez eu não pegue você. E vamos pegar o Vini Júnior. Ou vamos de Sané. Quem vocês escolheriam aqui? Ou eu vou pelo Sané, porque a gente tá no momento de Tots. Eu já testei esse Vini Júnior. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Depois eu boto o Sané lá. Boa. Eu tava precisando de goleiro. Tava precisando de goleiro, mas eu tô precisando de zagueiro também. Ainda veio o Eusébio e o Puskas. A gente tá até que bem servido de atacante. Se bem que o Eusébio lá na frente ia ser coisa linda. Nossa Senhora, o Puskas também. Mas eu vou pegar o goleiro que eu tô precisando de goleiro, gente. Estou sem goleiro. Essa é a verdade. É a mais pura verdade desse FIFA. Hum, veio o Messi. Marquinhos, Marquinhos. Messi, foi mal. Pronto. Deu um grauzinho na defesa. Ainda precisava de um cara mais brabo na defesa. Precisava um... Pode ser o Gavardiol. Ih, rapaz. Agora me deixou aqui pensativo. Ou eu melhoro ainda mais minha defesa. Ou eu boto o Puskas e melhoro meu ataque. Se bem que eu tenho o Sanches também. Então eu vou confiar no Sanches, hein. Vou botar o Gavardiol no time. A gente vai dar uma melhoradinha na zaga. Quem vai perder a vaga agora vai ser o Conaté, eu acho. Vou fazer assim, ó. Marquinhos vai ficar centralizado. Pronto. A zaga deu uma melhorada boa. O que aparecer agora é lucro. A gente tá com o time até que legal. Hum... Ainda vem mais um ponto esquerdo aqui. O Bergwijn e tem o Corona. Mas vamos botar o Bergwijn no time. Bom, o time ficou assim, cara. O que eu tô pensando em fazer já? Começar com o Zidane. Apesar de gostar muito desse Gendouzi. Mas aí também o Zidane não tem jeito, né. O Zidane é diferenciado. E aí o Sanches e o Sané eu vou botar no início da partida, no decorrer do jogo. Só pra gente não perder tanto entrosamento também. Nenhum treinador ajudou em nada. Então eu vou pegar o Rubi. A gente tem cartinhas interessantes. Mas eu quero testar muito esse Diaby lá na ponta. Que ele tem tudo pra atazanar o adversário. Tem Zidane, tem Cobel, tem James. Tem Sané que eu quero testar também. Então ficou um draft bem da hora. Adversário. Interessante. Tem o Romarinho. Romarinho. A lenda. Vamos lá. A bola começa com ele. Olha o Diaby. Já chega. Pena que tem pedido. Diaby já ia pro gol, mano. Diaby já vem de novo ali roubando a bola. Começa o jogo. Fora de casa. Olha o Diaby. O que eu falei, mano? Tem tudo pra ser um monstro. Ah, vamos. Que isso, mano. Rapaz do céu. O Diaby já monstruou lá pelo... Monstruou? O que? O que eu tô falando? Ele destruiu. Eu ia falar que era monstruoso. Mano, o que eu falei? Ele destruiu lá pela ponta. E o policial fez o gol no rebote. Consegue o passe. Boa. Dava pra encaixar, né, meu goleiro? Boa a bola. Zidane. Ah, Zidane. Tentou proteger. Não deu. Ele vai vir. Boa jogada. Ai, 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 ai. Boa, meu goleiro. Nossa, mano. Que mal. Que mal demais, mano. Tocou atrás. Boa. Voltou pra ele. Mano, a bola procura ele, né? Impressionante. Tá voltando pra ele o tempo todo. Boa. Solta aqui no Zidane. Boa, Zidane. Boa. Opa. Uma canetinha do Pulisic. Espera aí que não é tão rápido. Boa jogada. Bola pro Pulisic. Vai. Uh, golaço. Belleran. Boa jogada desde lá de trás, mano. O time teve paciência. Foi no toque de bola. O Belleran aparece ali cabeçando forte. Ah, boa, meu goleiro. Boa, meu goleiro. Salvou bem. Ele tá com uma sorte no seguinte. O bate e o rebate tá sobrando pra ele o tempo todo. Espetacular. Boa. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Vai pro segundo tempo agora, ó. Vou botar o Sané pra gente testar, como eu falei. E vamos de Sanches no lugar dos socos de aéreo. Boa bola do Zidane. Aqui, 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 aqui. Boa. Ai, na hora do passe. Tem um Zidane que cabeceia bem. Vamos mandar a bola nele. Vai, Zidane. Nossa, cabeçada firme do Zidane. Golaço. 3x0. Boa bola pro Diaby. Opa, pênalti. Ah, não. Não, 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 muito roubado. Mano, que isso, velho. Passaram a mão aqui. Tá doido. Pô, Diaby. Boa jogada. Levantou. Ai, achou tudo errado o Sanches, mano. O Diaby ali tá causando pela ponta. Diaby. Ó, o Sanches tentou diferente. Tentou diferente. Vou passar aqui. Faz tempo que o time não joga nada. Ó, o Sanches. Pegou. Vai, Diaby. Faz gol. Ai, tirou o zagueiro e o goleiro encaixou, mano. Vai embora, Diaby. Olha a velocidade do homem, mano. Ai, velho, mano. Cara, que isso, velho. Vou jogar. Ah, até pedido, acho. Ah, que pena, mano. Final de partida. 3x0. Poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. A gente perdeu uns gols bobos no segundo tempo. A gente dominou o segundo tempo. Cara, acho que ele não conseguiu chutar uma vez no segundo tempo. Oito finalações contra cinco. 55% de posse contra 45. E a verdade é uma. Diaby é monstro. Apesar de não ter feito gol, nem dado assistência, ele incomodou muito a defesa. Porque ele é muito rápido. Vocês viram, né? Ele é forte. Ele é rápido. Ele tem velocidade explosiva. 99 de ritmo. Que cartinha interessante essa do Diaby, mano. E não precisa nem falar nada do Zidane. Policite, que eu não botava muita fé, jogou bem. Sané também curti, apesar de ter jogado pouco. Foi um draft da hora com umas cartinhas que eu queria testar. E principalmente esse Diaby aqui, mano. Testa ele se você puder, beleza? Mas eu saio felizão hoje daqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.